Bom, a nossa preparação foi difícil, né? Nós trabalhamos 13 dias na realidade para a estreia depois de 125 dias sem jogar. Nós perdemos praticamente o nosso lado direito todo, zagueiro, lateral direito. Nós perdemos o atacante pela direita, o Tavares. Nós não suprimos esse atleta ainda, nós não trouxemos outro jogador ainda pelo lado. O Flávio Boaventura, a gente trouxe o Márcio e o garoto da base que subiu. O Eric Ferreira, para o lugar do Salinas, que entrava nos jogos, foi para o Havaí. O guarda-zagueiro canhoto, a gente trouxe o Marcelo Claus, que foi muito bem ontem, no segundo tempo. Deu conta do recado, é jovem, tem 22 anos. Um atleta com potencial de venda para um futuro aí, para o São Bento. O Marcos Martins, a gente trouxe o Ferruge, que não pode jogar a Série A2, que jogou para o Monte Azul e o Misael, que pode jogar os dois competições. E perdemos o Doriva, que é da cidade, que não foi renovado o contrato. Perdemos o Lelton Bruno. Então a gente precisa de peças. A gente viajou para lá com o número, pode levar 23 jogadores. A gente não conseguiu, na realidade, nem chegar a 20. A gente teve um problema no aeroporto, onde o jogador nosso saiu o resultado do exame. Ele teve que regressar com o Covid, que já tinha pego. A gente até achou muito estranho isso de novo, mas para evitar algum problema, houve um respeito pelo protocolo. Ele veio muito triste para casa, mas faz parte. Então é isso, a preparação nossa foi intensa, mas com todo o protocolo. Eu disse que no começo a gente iria sofrer. Nós fizemos um excelente jogo lá, perdemos pênalti. Jogamos acho que 18 minutos com um a menos no final do jogo. Tivemos chance de empatar o jogo. Pegamos uma equipe que está há muito tempo treinando e jogando o Campeonato Gaúcho. Vinha jogando. Então foi um jogo difícil para nós, mas eu falo que sempre existem dois tipos de derrota. A vergonhosa, a que você se sente envergonhado. Você não quer ver ninguém de vergonha das pessoas que são do clube, torcedores. Quem está dentro do clube, os próprios atletas, você tem aquela derrota da vergonha, né? Porque se você não correu, seu time não criou, seu time foi covarde. Então essa derrota para um treinador dói muito, mas essa derrota é a que te deixa triste. Triste por não ter um resultado melhor. Então eu fico com a segunda tese que eu tenho sobre derrotas. Deu muita tristeza porque a gente teve tudo para empatar o jogo. E até para ganhar o jogo deles, mesmo com a menos. Mas faz parte, é a vida que segue. E quanto ao Brusque, a gente tem alguns jogadores aí que estão para fazer o teste do Covid. O Juan que voltou, que voltou agora faz quatro dias. Fez uma falta imensa para nós. O Juan dos melhores jogadores que nós temos. E vou mais longe. O Juan joga em qualquer clube grande do futebol brasileiro. Essa que é a realidade. Hoje eu posso afirmar categoricamente. O Santos não tem um atacante como o Juan hoje, pelo lado. O Fluminense não tem. O Cruzeiro não tem. O Juan é um jogador que está aí no mercado. Muito apto a ir para uma equipe grande do futebol brasileiro. Isso eu vivo, convivo com esse atleta e eu posso afirmar isso. Assim, com certeza absoluta. E ele fez muita falta para nós. Vai fazer o exame do Covid amanhã de novo. Que é um exame atrás do outro. A gente ouve falar muita besteira aí. Pessoas que comentam sobre futebol. Não sabem o que a gente está passando. Já tem casos aí de times aí que o treinador já fez oito vezes o teste. Oito vezes. Tanto de sangue como esse da mucosa. Então a gente tem seguido a risca, o protocolo. Mas é impossível de ver o vírus. Você sai. Você vai onde você mora. Você pede uma comida às vezes. Não tem como. Você pode passar álcool nas mãos. Você pode pôr máscara. Que não tem comprovação científica também. Tem países aí que já aderiram à máscara. Casa da Holanda, Portugal. Suécia nunca usou. Mas é cada estado, cada país é de um jeito. A gente tem que respeitar as leis. E sobre o jogo do Brusque. Eu espero isso. Que a gente consiga ter mais alguns jogadores. Para poder levar para o jogo. E até estrearem. Isso é uma coisa que eu quero muito. Que aconteça. Que possa acontecer. Mas não depende de mim daí. É bom. O que eu espero do jogo é... Claro que eu queria ter torcida. Futebol sem torcida. A torcida é essência de futebol. Poxa vida. Não tem. Estão tentando substituir torcida com caixa de som. É um absurdo isso. Mas faz parte hoje dessas maluquias que estão acontecendo na terra. Então é... Claro, o torcedor faz muita falta. São Bento depende muito da sua torcida. Então... Tomara que o mais rápido possível aí comece a voltar os torcedores nos estádios. Eu sonho muito com isso. Torcedor faz parte do dia a dia. Dos jogos. E... Não tem como. É insubstituível. Pode pôr 10 mil caixas de som no estádio. Isso não tem nada a ver. A presença do ser humano ali. Do público. Que é essencial. Eu ainda falto alguns jogadores, né? Para me encaixar no time que eu tenho na cabeça. Que eu tenho em mente. Falta mais três peças ainda. Se eu conseguir ter essas peças aptas para jogar. Aí a gente pode começar a pensar realmente a ter uma cara de time. Mas... Nosso time tem muita vontade. Muita entrega. Tem qualidade. Talvez um ou dois jogadores estão em forma. Os demais vão entrar em forma com o decorrer do campeonato. Então... Com essas peças que eu tenho em mente. A gente vai ficar forte na competição. Fizemos um excelente jogo. Eu... Não esperava tanta dedicação e tanta entrega deles. Como eu vi nesse jogo. Um time que tem muito brilho. Isso aí conta muito para times vencedores. Times que querem conquistar. Não. Eu tenho um... Eu vou continuar trabalhando. Trabalho forte que a gente faz. É uma característica minha. Trabalhar forte. Eu valorizo muito mais treino do que jogos. Porque se não treinar, não joga nos dias de hoje. E o pessoal que trabalha comigo hoje. Evolui muito. Cresce dentro de campo. Eles sabem da importância de... De trabalhar no campo, né? Antes dos jogos. E... Porque o torcedor continua acreditando. E... Eu falei nas minhas entrevistas aqui. Nada seria fácil. E ainda depois vai ter junto a Série A2. Tem mais isso ainda, né? Um elenco reduzido que a gente tem. Então não vai ser nada fácil. Mas... A esperança, a fé e a... E o acreditar. E o otimismo sempre foi comigo. Eu sou consciente do que eu faço. Então a gente vai em busca de... De algo grande. Mesmo sabendo a dificuldade. Verdade. Verdade.